Olá, amigos da Sistec, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou o Cléber Duval, levando a todos a partir de agora, informação com credibilidade, em mais um TJS. Vamos então às nossas manchetes. Caratinga aprova plano diretor, que possibilitará a melhoria da qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Doce. Menores são apreendidos com grande quantidade de drogas e arma de fogo em Caratinga. Moradores de Viçosa fazem festa com dinheiro que mulher jogou fora em Ribeirão. Homem se passa por entregador, entra em residência e rouba moradores em Manhoaçu. Conselho Nacional de Saúde quer classificar terreiros e candomblé como locais de cura e auxiliares do SUS. Você concorda com isso? Confira em meu comentário na coluna direto da redação. Que os atabaques continuem ecoando nos terreiros de candomblé, que as pessoas sejam livres para manifestar as suas crenças. Mas que o Estado também fique longe dessa discussão, pois o que aparenta querer fazer é favorecer uns e discriminar outros. E veja também, homem acusado de matar influenciador digital tem prisão decretada em Ipatinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Caratinga também deverá receber mais recursos para investir na melhoria da qualidade da água de sua bacia hidrográfica. Nesse sentido, o Comitê da Bacia aprovou o Plano Diretor de Recursos Hídricos, que norteará a gestão de todas as bacias integradas à bacia hidrográfica do Rio Doce, da qual a bacia de Caratinga faz parte. Uma reunião entre representantes dos comitês das bacias do Rio Caratinga e do Rio Doce discutiu a questão nesta quinta-feira. O encontro aconteceu na Unidade 2 do NEC, Centro Universitário de Caratinga, no bairro das Graças. Em debate, propostas para a melhoria da qualidade da água dos rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Doce, que tem o Rio Caratinga como um dos afluentes. Um dos caminhos para isso é o cumprimento de um Plano Diretor de Recursos Hídricos, que possibilite uma boa gestão das bacias, passo fundamental para que sejam liberados recursos a serem aplicados na recuperação das águas. E a aprovação hoje culminou com um trabalho de dois anos árduos, com muita reunião, muita discussão, muito trabalho técnico para a gente chegar a essa decisão de hoje. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O CBH do Rio Doce é uma entidade gestora que inclui várias sub-bacias. Cada sub-bacia possui o próprio comitê, que opera sobre a orientação do CBH do Rio Doce para a administração dos recursos hídricos da região. Esses instrumentos que a gente está aprovando aqui hoje têm um significado especial. Primeiro pela integração que a gente exerce, um plano só, tratando cada bacia dentro da sua especificidade, cada um trazendo seus problemas. Esse processo de aprovação de uma proposta de enquadramento, onde serão definidas padrões de qualidade de água desejáveis para os trechos do Rio Doce e também para os trechos dos afluentes do Rio Doce. E isso é um passo importante, porque a partir do momento em que a gente sabe o que quer, a gente tem uma meta a alcançar, a caminhada fica mais fácil. O Plano Diretor de Recursos Hídricos é um documento dos comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que avalia a realidade ambiental do território hídrico e estabelece as estratégias a serem adotadas para resolver os problemas identificados em curto, médio e longo prazos. Nós estamos na bacia que 80% dos municípios são municípios pequenos, então muitos deles não têm seus devidos tratamentos, lançam seus esgotos nos cursos d'água. Então agora a gente está trabalhando muito na questão do saneamento. O estudo revela que a falta de coleta adequada e tratamento insuficiente de esgoto são desafios cruciais na reabilitação dos cursos de água na Bacia do Rio Doce, local do maior desastre ambiental recente no país. Na Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, 48,8% das cidades coletam esgoto sem tratamento, lançando-o diretamente nos cursos d'água. Cerca de 19,7% não coletam nem tratam o esgoto, enquanto somente 22,1% direcionam para estações de tratamento de esgoto. Recentemente, com a aprovação do plano de bacia, alguns dados foram levantados em função do diagnóstico que foi feito. Especificamente falando do território ideográfico da Bacia do Caratinga, ele carrega hoje uma marca, infelizmente, um pouco triste. Dentro de todo o território, pouco mais de 50% do esgoto que é gerado é coletado e desse esgoto que é coletado, menos de 10% ele recebe tratamento. Diante das dificuldades das cidades e da falta de projetos e obras de saneamento, o CBH Caratinga está investindo cerca de 2,8 milhões para ações de saneamento rural e mais 1,3 milhões para a criação e implementação de projetos de coleta e tratamento de esgoto, assim como os sistemas de abastecimento de água via programa ProTratar. Até 2042, serão investidos 27 milhões. Temos um horizonte de 20 anos para implementar diversas ações que vão melhorar a qualidade onde ela já está bem degradada. Estou falando da água, dos rios, dos lagos, e o atingimento dessas metas serão revisados e monitorados a cada dois anos pelos comitês de bacia. A gente teve um acidente mariano que ainda trouxe uma dificuldade maior, teve os seus desdobramentos que toda a imprensa acompanhou. E esse momento, então, é o momento onde a gente está retomando esse planejamento que ele foi feito lá em 2010. Em 2010 foi aprovado também um PIR de integrado, que é o primeiro do país, inclusive, de fazer essa integração com os demais afluentes. Então, essa melhoria vai estar presente desde que se façam as execuções, aquilo que está sendo planejado nesse momento, que vai até 2042. O comitê tem priorizado programas e projetos, principalmente na questão do saneamento básico. Hoje nós temos dois municípios contemplados com recursos da cobrança, que é o município de Itaiomi e o município de Caratinga, que já receberam recursos da cobrança para poder elaborar seus projetos de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Estimativa aí que a gente tenha mais de 36 milhões aportados aos municípios do território de Caratinga, não só Caratinga, mas todos os municípios aí inseridos na bacia do rio doce, para que eles possam elaborar seus projetos de tratamento de água, tratamento de esgoto. Daqui para frente a gente vai ter o caminho que nós temos que percorrer para chegar à preservação de nossas águas. E o caminho também que nós temos que percorrer para que a gente tenha cada vez mais a água limpa e de qualidade para a nossa população. E repercute na região o caso registrado em Manhuaçu do homem que feriu a filha de sete anos apenas porque ela guardou louças e talheres no lugar errado, na casa em que mora com ele. O pai desferiu tapas no rosto da filha, cuja bochecha do lado esquerdo ficou machucada, atingida pelas unhas do agressor. A situação foi descoberta pela professora da menina, que na sala de aula notou as lesões. Ao perguntar à garota o que havia acontecido, ouviu dela que o pai a havia agredido. A violência foi denunciada ao Conselho Tutelar de Manhuaçu e o pai conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele disse que costuma somente dar umas palmadas na filha devido à sua desobediência, mas que nunca a havia machucado antes. A criança agredida ficou aos cuidados de uma conselheira tutelar. Em Timóteo, no Vale do Aço, outra agressão à criança foi reportada. Nesse caso, a vítima foi um garoto, de idade não informada, que teria levado chicotadas da mãe nesta quinta-feira. Assim como ocorreu no caso de Manhuaçu, as agressões foram notadas por funcionários da escola onde o menino estuda. Questionado, ele confirmou ter levado várias chicotadas da mãe, que segundo a vítima, faz uso imoderado de bebida alcoólica, agredindo-o constantemente. A mulher foi localizada em casa. Ela disse que bateu no filho porque este a teria agredido primeiro. A mulher estava com bafo de álcool e foi detida. Na residência, a polícia encontrou o chicote com o qual ela teria batido no filho. A criança ficou aos cuidados do conselho tutelar. Os terreiros de candomblé do país poderão ser considerados locais de cura e linhas auxiliares do SUS, o Sistema Único de Saúde, no tratamento de doentes. Pelo menos isso é o que está propondo o Conselho Nacional de Saúde. E você, concorda com essa ideia? Este é o tema de meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Confesso que quando fiquei sabendo da notícia, logo pensei, só pode ser fake news. Para meu total espanto não era. É verdade sim que o Conselho Nacional de Saúde aprovou proposta para transformar os terreiros, barracões e templos de candomblé do país em pontos de atendimento e de cura complementares ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Trocando em miúdos, esses espaços de devoção religiosa passariam a ser reconhecidos como braços auxiliares do SUS. É bom deixar bem claro que não tenho absolutamente nada contra o candomblé. Defendo com toda a minha alma a liberdade religiosa. Só queria saber algumas coisinhas. Não defendem tanto por aí a separação entre Estado e religião? Não baniram, por exemplo, a Bíblia e até símbolos cristãos dos espaços públicos oficiais? Não proibiram referências a Deus em certos ambientes para não desagradar os céticos? A governança nacional não seria regida pela ciência, pelo conhecimento acadêmico? Mas candomblé pode. Será que esses terreiros e outros locais de culto dessa religião de matriz africana, se passarem mesmo a ser considerados pontos de cura integrados ao SUS, receberão então verbas? Recursos do Ministério da Saúde? A frequência deles passaria a ser indicada às pessoas? Vamos considerar que essa ideia louca vá à frente. Então teríamos que incluir também na proposta as igrejas católicas, os templos evangélicos, as casas espíritas, as sinagogas dos judeus, as mesquitas dos islâmicos, enfim, todas as representações religiosas existentes em nosso Brasil. Por que privilegiar uma só? Acredito que a fé religiosa pode sim ajudar na cura de doenças? Isso até alguns médicos e cientistas admitem. Mas quem tem a fé assim tão forte, que seja capaz de reverter doenças graves, como um câncer, por exemplo. Não é para todos, não. Assim, é sempre bom que busquemos também nos esforços para proteger a nossa saúde ou mesmo curar alguma doença, o velho e bom conhecimento médico, que salva vidas todos os dias por aí. Que não sejamos incentivados em demasia a buscarmos a saúde plena em apenas uma fonte? Fé, orações e medicina. Acho essa uma boa receita. Mas que cada um possa escolher o tipo de apoio religioso que mais lhe convenha, sem precisar das bênçãos dos governantes. Que os atabaques continuem ecoando nos terreiros de candomblé, que as pessoas sejam livres para manifestar as suas crenças. Mas que o Estado também fique longe dessa discussão. Pois o que aparenta querer fazer é favorecer uns e discriminar outros. E veja a seguir. Menores são apreendidos com grande quantidade de drogas e arma de fogo em Caratinga. Ok pessoal, vamos voltando com o TJS. Uma expressiva quantidade de drogas e até uma espingarda foram apreendidas na noite desta quinta-feira com dois menores de 15 e 16 anos no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. A ação foi da Polícia Militar. Mais uma vez, denúncias anônimas ajudaram a polícia no combate ao crime em Caratinga. Mais uma vez também, o alvo foi o tráfico de drogas. As atenções da polícia voltaram-se para um imóvel onde drogas estariam armazenadas na rua José Alves Pereira. A Polícia Militar vem recebendo diversas denúncias da comunidade informando que naquele local havia acontecido um intenso tráfico de drogas. Nós montamos uma operação, um cerco no local, juntamente com o Comando Tático e o GPMOR, e conseguimos abordar esse primeiro menor. Ele tentou dispensar uma touca e dentro da touca tinha muito crack e cocaína. O outro menor já estava em um local conhecido pela Polícia Militar por ser utilizado como ponto de tráfico. E dentro desse local foi também localizado maconha e uma espingarda adaptada para calibre 22. Nós já tivemos denúncias que esses menores estariam transitando em via pública com essa espingarda e realizando os disparos em via pública. Os menores apreendidos já seriam conhecidos da polícia por sua atuação no tráfico no Complexo do Santa Cruz. Eles aproveitavam a geografia do local que favorecia o tráfico. Eles tinham duas rotas de fuga, uma viatura chegar para abordar dificultava essa operação. Então, contamos com o apoio do GPMOR, do Comando Tático, e conseguimos lograr êxito na apreensão dos menores e apreensão da droga. De acordo ainda com o sargento Teixeira, as drogas apreendidas pertenceriam a um traficante que usa os menores para fazerem a comercialização da mercadoria ilegal. Não assumem quem é o então patrão, como eles falam aí, no jargão da bandidagem. E eles assumem totalmente aí a propriedade da droga, mas já é de conhecimento da Polícia Militar quem é o autor mesmo por trás desses menores. Na ação realizada na rua José Alves Pereira, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 22, 117 pedras de craque, 43 microtubos de cocaína, um tablete, quatro buchas de maconha e uma balança de precisão. Alimentação, um tema sempre relevante. Afinal, como já se sabe, somos o que comemos. E para buscar informações sobre a questão, conversamos com uma nutricionista caratinguense que falou dos riscos associados aos alimentos ultraprocessados. A profissional deu algumas dicas para uma alimentação saudável e equilibrada. Com tantas tarefas e compromissos na correria do dia a dia, tem gente que acaba se descuidando da alimentação. Nas prateleiras dos supermercados, os alimentos ultraprocessados ganham espaço, até pela facilidade em serem consumidos. Mas de acordo com a nutricionista caratinguense Aleila Silva, por trás da embalagem atraente e do sabor intenso desses alimentos, esconde-se um perigo real para a saúde, principalmente se consumidos em excesso. Nós vivemos num ambiente obesogênico, que propicia o uso desses alimentos industrializados, que são calorias vazias, com excesso de sódio, açúcares, gorduras trans e também aditivos alimentares. Alguns exemplos desses alimentos industrializados, nós podemos falar dos refrigerantes, salgadinhos de pacote, salsicha, sorvete e diversos outros alimentos que podem ser encontrados no supermercado, com uma lista de ingredientes enorme. Quando você encontra alimentos no supermercado com uma lista enorme de ingredientes que você não conhece, esse é um alimento ultraprocessado que pode estar prejudicando o seu organismo. Os alimentos ultraprocessados são práticos e geralmente muito fáceis de consumir, além de dar muita energia. Dão muita energia porque são calorias vazias, né gente? Então tem excesso de carboidratos, de açúcares, gorduras e não tem praticamente nada de vitaminas e minerais. Então são alimentos que não nutrem o nosso corpo, eles só vão estar gerando o excesso de peso, doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta e diversas outras doenças, colesterol alto, triglicerídeo alto também e diversas outras doenças aí que podem ser prejudiciais à nossa saúde. A Leila deu algumas dicas para quem deseja ter uma alimentação mais saudável e equilibrada. Utilizando uma alimentação mais natural, com alimentos vindos da terra mesmo e utilizar também alimentos minimamente processados, alimentos com a orientação de um profissional, de um nutricionista, alimentos com menores taxas de açúcar e sódio, né? E aditivos alimentares que são mais naturais. Não é porque ele é industrializado que ele vai ser um alimento terrível. Então se utilizado de forma moderada, com a ajuda de um profissional, você pode estar utilizando os alimentos minimamente processados. Um jovem de 26 anos, que usou os serviços de um mototáxi, chamado por meio de aplicativo, quebrou a coluna após acidentar-se no percurso esta semana, segundo informação do jornal Diário do Aço. O rapaz seguia para Timóteo, onde mora, quando no perímetro urbano da BR-381 de Ipatinga, a moto em que estava envolveu-se em uma colisão com outra motocicleta e um automóvel. Após o acidente, o passageiro foi levado para o hospital Márcio Cunha, onde deverá permanecer por pelo menos seis meses até se recuperar. A vítima disse ter procurado a empresa de aplicativo que usou para pedir ajuda para o seu tratamento, recebendo dela a resposta de que o apoio não seria possível. Segundo uma advogada, o passageiro tem sim direito à indenização e poderá entrar na justiça para requerê-la. Olhem essa agora. Uma pescaria bem diferente aconteceu nesta sexta-feira nas águas de Ribeirão do Centro de Viçosa, em Minas Gerais. Só que, ao invés de peixes, o que se pegava era dinheiro. Isso mesmo. Dinheiro em grande quantidade, que teria sido arremessado no Ribeirão por uma mulher desconhecida. Alguns populares se jogaram nas águas, que não pareciam muito limpas, e se deram bem. Há relatos de que somente um deles recolheu cerca de nove mil reais. A polícia militar compareceu ao local e julgou que as pessoas poderiam ficar com o dinheiro, por não haver indícios de que ele teria origem em algum ato ilícito. As informações são de que a tal mulher teria lançado cerca de 15 mil reais dentro do Rio. E o bom foi que boa parte da grana nem se molhou. Estava condicionada em uma sacola plástica. Olha, pra falar a verdade, acho que até eu entraria aí dentro desse Ribeirão, viu? Foi nomeado pelo prefeito doutor Wellington como o novo secretário de Obras Públicas e Defesa Social, Márcio Alves dos Santos, o Marcinho. Ele ocupará a vaga deixada por Carlos Alberto Bastos, que foi exonerado. O cargo estava vago desde abril último. Márcio está retornando à função, pois no início da gestão de doutor Wellington já a havia exercido. O novo secretário também já atuou no setor de assistência social do município. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste final de semana. De acordo com o site Climatempo, a previsão para este final de semana em Caratinga e região é sol com algumas nuvens, não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 graus e 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 16 graus e 30 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 29 graus. Veja a seguir subir de vida no Brasil. Estudo mostra que possibilidade é desafio difícil. Melhorar de vida é o que todo mundo deseja, não é? Mas no Brasil, essa possibilidade é das mais baixas. Foi o que concluiu o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Quando tinha 15 anos de idade, Júnior morava na rua. Vendia balas, adesivos, o que precisasse. Com o tempo, arrumou alguns empregos, até comprar seu primeiro carrinho de comida. Hoje, ao lado da esposa, a Joyce, possui seis deles. E ainda trabalham em eventos. Agora, tem casa própria e conseguiram matricular o filho, que tem o sonho de cursar medicina em uma escola particular. A vida hoje está bem mais tranquila, mas o caminho foi difícil. Não existe você chegar a nenhum objetivo sem se esforçar, se dedicar. Hoje, eu me sinto mais tranquilo. Acho que a vida é feita de semeadura. Então, eu joguei a semente há muitos anos atrás e hoje a gente está colhendo. Mas a situação de Júnior e Joyce é uma exceção. Segundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a chance de uma família subir da pobreza para a classe média é muito pequena. No Brasil, em média, são necessárias nove gerações. Mais ou menos 180 anos para isso acontecer. Dos 24 países analisados pela OCDE, temos a segunda pior marca de mobilidade social, empatados com a África do Sul. Só conseguimos ficar na frente da Colômbia. Dificuldades de transporte e moradia, pouco tempo para se dedicar aos estudos, acesso limitado ao ensino superior, má alimentação e condições sanitárias precárias, obstáculos para conseguir o emprego ou permanecer nele, taxas de juros altas demais para quem precisa ou quer empreender. Todos esses fatores criam barreiras para a melhoria do padrão de vida. É como se o Brasil sofresse de uma doença crônica difícil de tratar. O remédio prescrito por economistas e sociólogos passa pelos programas de assistência social, como o Bolsa Família, crédito mais barato e a melhoria da base educacional. Além disso, falta consistência no tratamento dos problemas sociais. Se essa criança tiver acesso à oportunidade de aprendizado, etc., você vai romper com essa inércia de transmissão intergeracional de pobreza e dois, eu diria, programas de microcrédito, que abrem oportunidades para pequenos empreendedores de áreas pobres e apontar nessa direção de mais educação, conhecimento e oportunidades aos mais pobres. Júnior e Joyce furaram a bolha e subiram uma escada que, para grande parte da população brasileira, é invisível. Mas eles entendem que a mobilidade social não se constrói com casos isolados. Você querer ser sozinho não é objetivo, mas que a gente possa influenciar outras pessoas para ter o mesmo foco, o mesmo objetivo e a esperança. Foi decretada pela Justiça nesta quinta-feira, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do homem que matou atiros em Ipatinga, na última terça-feira, o empresário comediante e influenciador digital Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, em caso de grande repercussão. Tiago teria sido morto por conta de uma publicação que fez em suas redes sociais apontando uma suposta traição de seu assassino à esposa. O acusado, que é dono de uma lanchonete em Ipatinga, após ter fugido do período de flagrância, havia se apresentado à Delegacia de Polícia Civil nesta quinta-feira, onde entregou a arma do crime, foi ouvido e liberado. Até o fechamento deste TJS, não se sabia se ele havia sido localizado após ter a prisão decretada. Ele matou Tiago dentro da farmácia da vítima com pelo menos nove tiros. Ao contrário do que alguns andam pensando, o coronavírus não morreu. Em São Paulo, acaba de ser identificada uma nova variante do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, a EG5 foi registrada em uma paciente de 71 anos que já está curada. Ela teve febre, tosse, fadiga e dor de cabeça e fez a coleta do exame em 8 de agosto. Segundo o Ministério, a paciente estava com o esquema vacinal completo. A pasta destacou que a recomendação da vacinação como principal medida de combate à Covid-19 se torna cada vez mais importante com a atualização das doses de reforço para a prevenção da doença. Para pessoas do grupo de risco, é importante o uso de máscaras em situações de maior exposição. A Organização Mundial da Saúde informou que foram registrados cerca de 1,5 milhão de novos casos de Covid-19 em todo o mundo, entre 10 de julho e 6 de agosto últimos, um aumento de 80% em relação ao período anterior. As mortes, por outro lado, tiveram uma queda de 57%. Mais uma vez agradeço a sua companhia, valeu. Estamos encerrando o TJS, convidando já de uma vez a todos para o nosso próximo encontro. A todos um grande abraço, hein? Bom final de semana e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho